Bom dia, gente! A Rebeca tá aqui assim, ó. Tudo bem, gente? Deixa eu colocar esse negócio aqui na minha cabeça. Ó, minhas goiabas continuam lá e o mocego ainda não foi a buscar. Olha aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Acho que vocês lembram, né? Aí já faz o quê? Faz dia já que eu tirei, ó. A minha pitaia vermelha. Daqui, né? Vou mostrar ali pra vocês. Tem um pouco na caixa ali que eu vou dar pra um amigo meu. E essa daqui eu vou levar porque eu vou plantar lá em algum lugar, né? Aí eu tô deixando ela coberta aqui e depois eu vou arrumar elas. E eu não sei se meu marido vai pro sítio amanhã, daí ele leva, né? Aí ali, ó, que vocês sempre viram, né? Tinha os pés de... como é que se fala? Cana. Pé de cana, né? Pé de cana. Cana, né, mãe? Pé de cana é o pica-pá. E então... Não, mãe, o cavalo dele chama pé de pano. É, pé de pano, pé de cana. Pé de cana. Tá tudo ali, gente, ó, as mudas ali pra gente levar. Tá? Aí eu vou arrancar ali o meu pé de hora pra Anópolis. Esse dia eu vim aqui, aí eu tava olhando que ele tá com a flor. Deixa eu ver. Tá cheio de mato, né? Tá na briforzinha já. A flor dele é tão bonitinha. Eu olhei, eu falei, ah, não acredito. Mas eu vou levar só uma gaia. Aí o resto eu vou deixar aí e vou mandar umas duas mudas lá pra minha irmã. E, ó, minha pé de pitaia lá embaixo, ó. Ela tá com a flora, a pitaia vermelha. Lá perto daquele cana azul, lá. E é isso aí, gente, ó. A Tobata aqui já vieram buscar o gestedo, que ela tava aqui. Aí tem a outra, né? Os homens todos arrastando ela hoje. Aí aquele pé de goiaba, ele me fascina. Meu Deus. Esse aqui, né? Ele é muito fascinante, gente. Eu fui domingo, olha lá pra lá também, como é que tá. Eu fui domingo ali catar. Tem que colher. Goiaba, que eu ia fazer... É, como é que é o nome daquilo? Goiabada. Ah, gente, o pepino. Só que eu tô esperando alguém catar pra mim o resto. Então, gente, daí nós estamos começando já tirar as coisas do lugar. Aí vai ter o vlog da bagunça. Quando a mãe tiver colocando as coisas dela pra ir embora, a gente vai organizando tudo, a gente vai guardar tudo. É, mostrar tudo, né, mãe? Isso, a Rebeca, porque nem eu quero estar aqui. Eu vou gravar a mãe escondida, gente. Ela vai pegar o celular dela, como... Eu só coloco a digital minha aqui e já desbloqueio o celular dela. Aí eu vou gravar ela empacotando, guardando a roupa dela. Guardando a roupa dela. Ela vai pegar o saco daqueles de lixarinha tudo dentro. Eu vou atacar foda tudo. Olha, gente, esses dias nós caímos isso aqui. Abobrinha, alface. Marido. Ai, que vinhinho gostoso. Olha, o mandacaru, a mãe tava... Ai, vou pegar minhas caixinhas. A mãe cortou bastante. Nossa, nem parece que cortou nada, né? Não. Foi dois sacos lá pra cada tia. Eu tava tirando as mudas dela. Aí eu trouxe as caixinhas, mas daí nós fomos todos dentro do saco. Esse dia nós tava carpindo aqui, gente, olha. Pensa. E tá bonita, né, as abobrinhas? Tá. Mas, gente, olha o tempo como é que tá. Tá quente demais. Quente. E não vem choro, promete, mas não vem. E aí, gente? Ative o sininho. Deixa o like lá pra Lena. Faça seu comentário lá também. Eu vou ver se... Hoje eu consigo fazer. Nem que for uma horinha e pouca só de live, né? Vou fazer na parte da tarde, tá, gente? Eu vou deixando a visada aí pra vocês, né? E é isso aí, gente. A gente vai gravando aos poucos aí pra vocês, né? Vai atualizando vocês. É. Quer mostrar lá na área como tá mais... De boa? Aham. Eu vou pegar a caixinha aqui que eu vou... Vamos pegar as caixinhas aqui, gente? Os cachorros tá ali. E tá um ventinho tão gostoso aqui fora. Olha o céu como tá. As caixinhas aqui é boas, gente, ó. Pra guardar as coisas, né? É que eu mando as minhas plantas tudo nela, né? É. Aí depois volta elas. Não ia caber uma da Karu aqui, ó. É porque é muito grande. É muito grande. E nem no carro ia cabeçar que era melhor pra levar. Ó. Agora a gente vai lá na área mostrar pra vocês. Que calor é? Você sente uma mulher livre sem sua toalha na cabeça? Eu me sentiria uma mulher livre se eu estivesse na praia na hora dessa, nadando. Ah, você ia voltar e era torrada. Esse... Esse farol do celular... Ah, tá com o flash ligado? Pronto, desliguei. Farol do celular. Você lá tem farol, agora virou cá. Virou. Tem para-brisa também? É aquele negócio lá? Ah, deve ter, né? Olha aqui, gente, que fofinha. Que ela tá, ó. Eu tenho que molhar minhas plantas. E então? Aí, ó. Não sei se vocês notaram, gente. Que legal. Eu tô cansada, ó. Eu puxo essa bagaceira de coisa. Isso aqui é tudo esterco. Eu vou puxando ele porque eu vou abontoar ali. E aí o galho e a galinha vai ali e puxa tudo pra baixo de novo. Aí, ó. De plantinha minha que eu tenho. Olha, eu tombou de novo esse galho. Olha as galinhas que vão derrubar. É esse pouco aqui, ó. É bem pouquinho, né? Tipo assim, bem pouquinho. Aí você vai na frente. Não sei, Bé. Vai na frente. Não, gente. Isso daqui é um pouquinho só. É um pouquinho. Aí vocês vão ali do outro lado ali tem mais um pouquinho. Vocês vão ali atrás tem mais um pouquinho. É um pouquinho. Só tem umas caídas ali do outro lado. Umas penduradas no pé. Bem pouquinho. Esse aqui é meu pé de framboesa, ó. Que eu fui tirando e fui plantando pra me levar. Ali, eu coloquei ela e recuperou, ó. Gente, teve um dia que eu vim aqui. Aqui, ó. Por isso que eu falei assim, eu vou arrancar aquele pé de dama da noite ali, que eu vou levar os filhotes que vai vir em flor, ó. Já estão, né? Com coisa de flor. Agora é época. Porque, gente, eu não vou ficar levando um monte de flor pro sítio que não é meu. O de seringualá tá bonito, né? Tá. Esse ali eu vou tirar as mudas e vou plantar e vou mandar pra minha irmã o resto, né? Mas é pouquinho, o básico que tem daqui, as minhas sapatinhas. Então, gente, ó. Esse daqui é um pouquinho só, mas tem mais lá atrás. Tem mais ali na frente. Ali atrás as suculentas que eu vou levar por último, porque eu não vou levar essa daqui, né? Ô, eu não vou. Essa daqui vai na frente. E aí tem os meus rato. Gente do céu. Ai, bateu a cabeça. Aqui também já tá aliviado. Ó aqui, gente, ó. Já começou a aliviar essa parte aqui, ó. Ontem eles organizaram, hoje já levaram. Isso daqui já foi tudo que tinha aqui. Não sei se vocês lembram, né? Era bastante cacho, um montão de coisa. Ai, que lindo. O moranguinho caiu, me ligando a mudaria. Vamos olhar ele hoje. Ah, o morango caiu, me ligando a mudaria. Ai, que lindo. Que nem ela fala. A mudaria. Ô, gente. Agora vamos indo. Vai indo. Vai indo. Espera, eu tô olhando pro chão. Vai indo. Deixa eu olhar pro chão. Ó, um saco de latim. Ô, gente. Ó, gente, que lindo. Agora pensa ali, dá um zoom. Onde? Ali naquele rabo de macaco. Gente, se ele não florescer agora, ele não vai florescer mais. Porque pensa num bondo de homem inteligente. Tá caro fogo ali. Ali. Ah, por isso que ele tá escuro? É. E na hora que eu olhei, eu fiquei doida. Esse pote aqui, ó. Ó como é que ficou, minha florzinha. Derreteu com o mormaço. E... Na hora que eu olhei, que eu vi o meu rabo de coisa ali, todo daquele jeito. É porque eles são inflamáveis, né? Não, mas... Então, mas só que eles não entendem que ia ficar preto. Eles pegam fogo. Ó a diferença desses. Tudo branquinho. Ai, você volta pra esse aqui, tá negão. Agora esse aqui, ele vai dar flor. Porque o mormaço judio odeia. Ó, minha filha, você não choca, não sai do lugar, fica enchendo um saco. Me nervosou, né, ainda? É, tem um ovo dela que tá meio esquisito. A mamãezinha fez. Hum, que focica mais linda de uma mamãezinha. Ela cata a minha mãe de porrada. Fica quieta. Eu não vou comer esse ovo. Acho que é assim. Ó. Tá rachado, né? Sim, ele tá tão estranho. Tá vendo? Hum, tá rachado. Meu medo é de colocar ele aqui. Será que tem um pintinho aqui, né? Não sei, mãe. Coloca de volta ali. Aí o pintinho sai, pica até o ouvir. Xiu. Não, a gente fazia isso aqui pra escutar, né? Mas, ó, gente, ó pra vocês verem como é que tá. E lá, vamos ver até a tarde. Vai sair um animal daqui de dentro. Agora aqui. Deixa eu ver o negócio. Ai, Xirinda, você tá aí. Olha isso. Tá nervosona ainda. Essa daqui é perigosa. Ai, mas nem mexe. Nem mexe que as daí dá medo. Ela tava dentro de casa, não tava? Bota ovo, ela... Não, pra comer milho. É uma santa. Mentira, porque ela ficou melhor com a cara. Ó, gente, ainda tem uma pitaia ali que vai madurecer. Ah, gente, no fim, as pitaia restou uma só, tá? Meu irmão comeu tudo. Não deu pra gravar nenhuma. É. Você ouça acusar seu irmão assim? Você tá concordando atrás de mim, por que então? A Né falou que o Né tá dando flor. Ela é. Tá dando flor aí. É. Bota o coceira na palma da mão. Será que é dinheiro de passar aqui no bolso? Não tem nem bolso. Passa no meu. Não. Não é pra mim, né, pra você. Mas eu te dou. Então é isso aí, gente. É só pra vocês verem que a gente ainda tá indo na bagunça. Agora, olha. Meu rabo de macaco negão. Eles vão junto comigo. Porque eu não confio, né? Se eles já tacaram fogo ali... Eles vão junto. Eu vou ser a última e ir embora. É o meu é primeiro com os rabos dela. Então é isso aí, gente. Aí aqui, ó. Destruí o negócio do dedinho. Falando aí, depois eu tenho que dar uma olhada aqui. Umedecer ela aqui de novo. A boca, Rebeca. Eu não. Aí aqui, ó. Eu tirei dali. Que eu vou replantar. Porque ela tá muito coida, gente. Mas olha que linda. Pera aí. Quando sua mãe não tem nada que fazer. Olha aí, merece. Não dá um cabelo isso aqui, gente? É uma peruca? Ó, gente. Quem gostou aí... Deixa o like. Deixa o like. Comente. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Eu vou atrás dela. É só demais. Ai. Não é ok. Eu bati no meu cotovelo. Ó o pepino. Quem quer pepino? A moto da Emily. A Emily cadê? Ó, gente. A Rebeca reclamou dessa parte aqui. Mas eu mostrei, hein? Não. Suculenta são poucas que eu tenho. Oi, menino. O que eu tenho mesmo é orquídea, né? Tirar essa sábado aqui. É que eu tava puxando essa bagaceira aqui que eu fiz hoje. Uma maior lixaiada aqui. Ó. Com as galinhas andou derrubando. Isso aqui eu vou catar tudinho hoje. Dá uma arrumada aqui, né? Elas eu vou deixar pra levar por último pra lá. Tem até tampa de marmita ali. É. É o que eles vão jogando pela janela, né? Virou lixeiro. Saco de doritos. Lata de cerveja. É. Mas eu vou tirar tudinho isso aqui. Essa daqui, se eu já olhei, tava com florzinha. Agora isso aqui. É. Eu vou podar elas aqui. Vou jogar um pouco de água na raiz dela. Vou cortar ela abaixo, né? Não vou cortar ela muito alta, não. E aí eu vou mandar as gaias lá pra minha irmã. E vou mandar ela pra outro sítio. Essa aqui eu vou plantar ela já. Porque, gente, não tem condições de eu deixar minhas plantas pra levar. Tudo no último dia. No último dia vai eu e minhas coisas, né? Daqui mais um dia, né? A gente fala assim, no último dia, como se tivesse... Passa tão rápido, a gente praticamente no meio de fevereiro já. E é isso aí, gente. Então é isso aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.